meu nome é Henrique Henner, hoje é 27 de fevereiro e o nosso tema hoje é mortos para o pecado e a nossa passagem é Romanos 6,11 onde Paulo diz assim também vós considerai-vos mortos para o pecado a palavra considerar é uma palavra importante significa considerar uma obra completamente concluída algo terminado então Paulo diz quando você olhar para sua vida quanto a atividade do pecado em sua vida considere-se morto já está morto Deus considera morto é uma obra morta em sua vida a palavra morto também é bem importante porque morto vem do grego necros e essa palavra descreve um cadáver que equivale a qualquer cadáver que está num cemitério ou num necrotério não há vida naquele corpo não tem impulso não é nada mais que um cadáver nada pode ressuscitá-lo não há vida para trazê-lo de volta de novo está morto nada pode estimulá-lo de volta a ação ele está necros a vida já se desconectou totalmente dele significa que quando você foi posto em Cristo foi desconectado do seu passado e se o seu passado tentar agir como se estivesse vivo você tem que dizer para o seu passado ei você não é parte de de mim eu considero você é morto você não tem vida e não tem parte comigo é nisso que eu quero que você pense hoje E aí E aí E aí E aí E aí